Oi, gente! Então, hoje vamos fazer um detergente polidor de limão, tá bom? Gente, então, pra fazer essa receita, eu vou utilizar folhas do limoeiro e as cascas, tá? Do limão. Então, eu coloquei um litro de água pra ferver com as folhas e as cascas de limão, tá bom? Somente o bagaço mesmo, tá? Utilizei o limão, guardei as cascas, tá? Então, leva ao fogo até ferver por uns dois minutos. Eu vou utilizar uma barra de sabão caseiro, tá bom? Quem não tiver o caseiro, pode fazer com o de mercado, que dá certo do mesmo jeito, tá bom? Então, o chá já ferveu bem, eu vou retirar as cascas, não vou utilizar as cascas, vou usar somente as folhas agora, tá bom? Então, as cascas a gente descarta e a gente vai colocar pra bater no liquidificador pra triturar bem essas folhas. Depois que vocês perceberem que já tá bem triturado, começa a acrescentar os pedacinhos de sabão pra bater junto, tá bom? Então, cuidado, essa fumaça é porque tá bem quente, mas é só tomar bastante cuidado que dá super certo, tá? Então, eu bati bem no liquidificador. Como ele ficou bem grosso, igual eu mostrei pra vocês, eu acrescentei mais um litro de água e passei tudo pela peneira, tá bom? Eu tive que colocar mais um pouco de água porque ficou muito grosso. Então, agora a gente vai retirar, a gente vai passar pela peneira pra retirar todo esse bagaço e aí sim poder utilizar como detergente, né? Tá bom? Ó, então aí já tava um pouco mais líquido, tá bom? Eu acrescentei um litro de água fria. Eu tenho uma colher de sal, uma colher de carbonato, duas colheres de açúcar, uma de sal, uma de carbonato e duas de açúcar, tá bom? Então, mistura bem. Vocês vão ver que vai engrossar bastante na hora, tá? Na hora que vocês acrescentarem, pode colocar tudo de uma vez, vocês vão ver que já vai engrossar bem. Ó, acho que dá pra ver, tá ficando muito grosso. Gente, eu retirei um pouquinho dessa pasta, porque a partir dela eu vou fazer uma outra receita, tá bom? Então, mistura bem, vocês vão ver a seguir que vai diminuir um pouco a quantidade, porque eu realmente retirei uma parte pra fazer uma outra receita pra vocês depois, utilizando essa mesma base, tá bom? Ó, então eu retirei um pouquinho. Como tá muito grosso, eu vou acrescentar mais água fria, até deixar na consistência de detergente normal, tá bom? Então, mistura bastante, tá? Então, o que eu fiz? Fiz o chá com as folhas, depois bati no liquidificador com a barra de sabão, acrescentei o açúcar, o sal e o carbonato, e aí agora é só acrescentar água, até ficar na consistência desejada, tá bom? Gente, eu não estou utilizando o bagaço do limão pra ter uma durabilidade maior, tá bom? Porque o limão faz azedar mais fácil, então a gente utilizando só as folhas, vai ter uma durabilidade um pouco maior, tá bom? Então, mistura bastante até chegar nessa consistência, ó, de detergente mesmo, tá bom? Deixa bem homogêneo, assim, ó, bem misturado. Pra finalizar, eu vou acrescentar 60 ml de álcool, eu estou utilizando 92, tá bom? O álcool nessa receita é pra conservar, tá bom? Então, quem quiser fazer utilizando as cascas, pode fazer, só que a durabilidade vai ser menor, porque o limão tende a azedar mais fácil, tá bom? Por isso que eu optei por utilizar também as folhas. É bastante importante vocês peneirar, tá bom? Olha a consistência que ficou, ficou. Gente, só pra vocês verem, tá? Que não tinha brilho nenhum, tava bem amarelada, porque eu não utilizo, então ela tava guardada, olha, tava bem amarelada. Então, ó, depois que eu lavei, utilizando o detergente polidor, sem dificuldade, gente, limpou super bem, super fácil, tá bom? Bastante do resultado, espero que vocês também gostem. Beijos! Tchau, tchau! Obrigado.